Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car É meus queridos, desde já muito obrigado pelos comentários do último vídeo, o último vídeo bombou galera, vocês encheram de like, eu só tenho a agradecer, muito obrigado, e vou falar né galera, pô, não preciso ficar dando broca pra vocês, pra vocês dar like, não tem necessidade, aí já é tudo marmanjão, né, já tem a galerinha aí toda já descriançada aí, topona aí, já praticamente adultas, não preciso ficar falando galera, Não preciso ficar toda vez, toda vez ficar, ô galera, dá um like, galera, se vocês gostam do canal, meu, banca o like, arrebenta o like, porque você vai estar ajudando a divulgar o canal, Eu vou estar ficando cada vez mais empolgado e feliz, e voltar cada vez trazendo coisas legais pra vocês, entendeu, é uma troca galera, eu tô aqui entreterno vocês, né, nossa, entreterno, será que essa, ixi, embaralei toda, mas é um canal de entretenimento, né, é um canal aí pra vocês assistirem, relaxar, dar umas risadas, né, trazendo coisas legais, de carros, de miniatura, Então galera, é uma troca, né, eu venho trazendo coisas legais pra vocês, e vocês ajudam o canal a cada vez mais crescer, então, desde já, não se esqueça aí, já dá aquele like, a gente, ó, arrebentou o último like, muito obrigado, Muito obrigado, galera, muito um tanto de like, acho que tem mais de 40 likes, de quase 200 visualizações, tá vendo, galera, não custa nada, tá vendo, vai dar um like, você vai estar ajudando a divulgar o vídeo, né, vai me deixar mais empolgado ainda e feliz pra trazer coisas legais pra vocês, Eu pretendo, galera, né, faz tempo já que eu tô vendo isso, trazer vídeo todo dia pra vocês, só que eu preciso de conteúdo, sabe, quem é youtuber, não é fácil, galera, ficar trazendo conteúdo todos os dias, né, Mas eu vou ver se consigo fazer uma parceria de divulgação, tanto com miniaturas, quanto carros, pra eu poder trazer todo dia vídeo pra vocês, de carros, de miniatura, vamos supor, um dia é uma miniatura, um dia é de carro, um dia é miniatura, pra não ficar também enjoativo, né, galera, só miniatura, enjoa, só carro enjoa, né, E de vez em quando trazer uns games também, fazer uns negócios diferentes, uns vlogs, pra não enjoar, galera, porque senão fica só aquilo, eu mesmo assisto vários caras, se os caras ficam só aquilo ali, enjoa, entendeu, você acaba enjoando, então a gente tem que trazer coisas diferenciadas também, né, um passeio, uma viagem, trazer e mostrar pra vocês algo legal, diferente, né, pra não enjoar, pra ter um conteúdo bacana no canal, tá bom, meus queridos? Você que é novo, faça um tour no canal, que você vai ver, tem bastante vídeos legais aí, tem test drive de Porsche, olha que bacana, de Ferrari, conseguimos trazer um carro que eu queria muito trazer pro canal, né, que, boa, ó, quanto tempo que eu não vinha falando nos vídeos bem atrás aí, quem assiste, até o vídeo do Astra, eu fiquei até triste que não tava conseguindo trazer esse carro, que é o Mustang, ó, conseguimos trazer o Mustang, ó, que maravilha, então as oportunidades vai aparecendo, galera, a gente vai trazendo, quem sabe, futuramente eu não consigo trazer um dojão, já pensou, galera, um dojão no canal? Que bacana, uma Lamborghini, pra gente ver, pô, tem porta-mala? Como que é o porta-mala de uma Lamborghini? Trazer um negócio diferente, né, mostrar os detalhes do carro, como que é por dentro, um negócio bacana, porque se você procura aí Lamborghini, você só vê os caras arregaçando, acelerando, 200 por hora, né, e principalmente se for em via pública, isso é crime, é errado, galera, né, Então, assim, pelo menos você vai estar vendo um vídeo bacana aqui, não vai ter palavrão, né, você vai estar vendo detalhes do carro, que ninguém praticamente mostra, né, ou quando mostra, mostra mais por cima, porque tem muita coisa pra mostrar e é normal, né, então vê os detalhes, vê o motor, vê umas coisas bacanas, então acho que vale a pena, galera, quem sabe aí o canal vai crescendo cada vez mais, a gente não consegue trazer essas coisas legais pra vocês, tá bom? Então, é isso aí, meus queridos, meus queridos, eu acho que eu não tenho mais nada pra falar pra vocês, ah, agradecer, galera, como é importante, pra você ver a importância do youtuber, né, como nós somos influentes, né, como nós influenciamos, influente? Acho que não é essa palavra, nós influenciamos as pessoas, né, tenho, esqueci agora o nome, de um menino, né, que acompanha o canal, aí, fanzaço do canal, será que é Kaique, eu não lembro agora, galera, mas, meu, pra você ver como pega os detalhes, né, ele colocou na cabeça dele, não desisti dos sonhos, eu achei isso muito bacana, viu, é que faz já um tempinho que a gente conversou sobre isso, né, ele conversa bastante comigo pelo Instagram, tá vendo como é legal? Hum, eu deixei a internet ligada, galera, o barulho que fez, mas tá vendo como que é legal, pelo Instagram, vocês podem, a gente conversa no direct aí, ó, né, nas mensagens, é bem legal, ó, e ele me falou isso, ó, eu vi seu vídeo lá e eu não esqueci do que você falou, que é não esquecer dos meus sonhos, e é muito legal, galera, é difícil, é, meu, ser youtuber é muito difícil, tem muito trabalho, principalmente se você quer fazer um trabalho bacana aí, de médio pra top, é edição, são horas de edição, né, tem que ter ideias, pensar, ir atrás, pedir pras pessoas, né, principalmente carro, ó, deixa eu filmar o carro, deixa isso aqui, meu, quantos, não, já não tomei, ah, não, não, não sei o que, né, fala com agências pra ver se eles se interessam em deixar, meu, é, eu tô divulgando o carro deles, mas a maioria não quer, ou tem medo, né, não conhece, tem medo, então é bem complicado, galera, e vocês, é, comentando, deixando like, é um ânimo pra nós, porque, meu, é difícil, né, não é fácil ganhar dinheiro no YouTube, mas não é fácil mesmo, ah, comecei a ganhar dinheiro no YouTube, igual o nosso canal, tá começando a render, meu, mas, ó, enquanto não tiver muita gente visualizando, o dinheiro é fraquinho, galera, é centavos, entendeu, então é muito difícil, você gasta demais, gasta demais comprando miniaturas, trazendo conteúdo, fazendo sorteios, então, galera, é muito gasto, e falar em sorteio, não se esqueça que a gente vai ter o sorteio aí, quando chegar a 10 mil inscritos de uma miniatura, se eu estiver falando meio atrapalhado aí, porque eu tô tentando falar rápido pra não demorar muito, galera, mas é isso aí, eu só tenho a agradecer a vocês, né, e essas coisas que a gente vê, que a gente fala, e que as pessoas, né, pô, o menino aguardou isso, e eu tenho certeza que ele vai realizar os sonhos dele, isso traz felicidade pra nós, né, galera, porque é duro, né, é fácil ser youtuber não, pensa que só gravar, ligar a câmera, gravar o vídeo e acabou, meu, é complicado, é difícil, se você não, se você não amar isso aqui, você desiste, se você ficar pensando só na grana, esquece, você vai parar, porque, meu, não é fácil, você chegar no topo lá, é quase igual algum jogador de futebol, quando você chegar lá, você vai ganhar, vai falar que youtuber não dá dinheiro, que é mentira, mas, ó, até você chegar, meu, vai demorar uns 5 anos aí, ou mais, pra você tá ganhando uns 60, né, 50 mil aí, de 30 a 60 mil, vai demorar aí uns 5, 6 anos de conteúdo, ralando, mandando conteúdo todo dia, pra você conseguir ganhar essa grana, então é muito difícil, galera, né, simples como, às vezes, assistindo ali, vocês imaginam, é muito difícil, tá bom, mas chega de conversar, vamos ver esse vídeo que tá legal, tá bacana, que nós estamos trazendo pra vocês, obrigado, galera, ficou com Deus, tchau, tchau, não esqueçam daquele like, fui! 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 É, meus queridos, bom, eu trouxe essas duas miniaturas juntas, porque que eu trouxe para vocês olharem, compararem a diferença de uma para a outra juntas, né, pode ver que aqui o blacklight, ele é, vamos ver o que eu consigo fazer para, isso, isso aqui, blacklight aqui ele é maior, essa daqui é mais discreto, as faixas aqui, dessa daqui, do desembaçador, ela é mais discreta, essa aqui é mais chamativa, ó, bem mais chamativa, então tem umas diferenças aí, mas de funcionalidade, galera, é a mesma coisa, tá aí, é, aqui ó, ela abre, aqui ela vai ter, essa aqui também é a mesma coisa, abre as cinco portas, né, é, deixa eu pensar como que eu vou mostrar para vocês, tá, vamos pegar elas, aqui ó, é a mesma coisa, é, abrem aqui, aqui mexe também, encarpetado, que é igual a original, elas são todas encarpetadas, essas, essa aqui também, ó, é a mesma coisa, galera, o que vai mudar é só algumas estéticas, né, que aí vai de cada pessoa, a parte interna, muda o painel, né, a da azul é da nova, essa, claro, é da anterior, mas o que eu quero mostrar para vocês que a funcionalidade delas, né, a frente dela, mas vamos supor, aqui encolhe retrovisor, a outra também encolhe, aqui abre o teto, né, fecha, a outra também, é, o que mais, o banco aqui, ó, você consegue, aqui, tá vendo, ó, ao empurrar para trás, deixa eu abrir essa porta aqui, ó, ou para frente, ó, tá vendo, ó, é a mesma coisa, então todas elas fazem a mesma coisa, né, só a diferença mesmo de modelo, assim, essa daqui também, ó, mesma coisa, as rosas se mexem, tem molas, quatro, eu não vou entrar muito em detalhe, galera, porque já tem o vídeo delas aí, tá, ambos separados, mas, ó, aqui já é o da nova, né, diferente por causa disso, mas aqui, deixa eu abrir aqui, ó, ó, tá vendo, ó, o banco vai para trás também, para frente, o encosto aqui, ele, ele também vai para frente, vai para trás, aqui, ó, ó, tá vendo, não vou mexer muito, por causa do que eu deixei o cintinho de segurança para fora, senão, é, o cinto vai esconder lá, a diferença das antenas, né, de um modelo para o outro também, ó, essa antena aqui, ela é pela, na parte de trás, e a outra tá aqui na frente, né, a colocação da antena delas, por causa dos modelos que são diferentes, é o que eu expliquei, tudo que essa aqui tem, essa aqui também vai ter, né, vai abrir as cinco portas, vai mexer os bancos, vai, é, reclinar os, né, fechar os retrovisores, abrir os retrovisores, o teto também, então, vai de gosto, galera, né, qual que você preferir, eu, na verdade, tinha comprado essa, eu já tinha a minha X-Port já, foi essa que foi a primeira que eu comprei, só que eu tenho a X-Port azul, vocês já viram aí no canal, já sabem, então, eu quis comprar essa daqui só para ter uma igual ao carro que eu tenho, porque não havia nem necessidade de tê-la, entendeu, porque essa daqui já é a mesma coisa que essa, só, só estético que muda um pouco, mas, tudo que essa aqui faz, como miniatura, essa aqui também faz, é a mesma coisa, aí, vai de vocês, né, quem gosta mais da azul, quer o modelo mais moderno, pega o moderno, quem quiser o anterior, pega o modelo anterior, porque não tem muita diferença diferença de uma para a outra, galera, aí, claro, aqui vai mostrar os motores diferentes, né, de cada um, né, deixa eu abrir aqui, ó, deixa eu abrir a luz, né, tem um pouquinho de diferença de um motor para o outro, mas é a estética, porque em si, elas fazem tudo igualzinho, são iguais, né, nas funções que elas têm, são iguais, não tem diferença, isso aqui é pesado, galera, o preço delas é quase a mesma coisa, são miniaturas caras, tá, galera, aí, ó, o motor já mudou um pouco, vai ter a capa do motor, né, são miniaturas caras, tá, galera, não é barato, mas essa daqui, essa daqui é de 800 para cima, uma miniatura dessa daí, que você vai encontrar no Mercado Livre, tem algumas exceções que você pode achar até para uns 650, 700, mas elas são de 800 para cima, são bem caras, e você encontra elas no Mercado Livre, ela é uma miniatura 1x18, ó, se você procurar lá, colocar Export 1x18, vocês vão achar ela, não mostrei ela bem detalhadamente, porque eu já tenho dois vídeos aí, né, uma de cada no canal, então não tenho necessidade de mostrá-las em detalhes, tudo de novo para vocês, era mais mostrando a diferença, né, esteticamente para vocês, vamos supor, eu tinha uma dúvida dessa, eu acho legal, né, pô, eu consegui ver as duas, aí eu vou, quem, igual, não tem uma Export, quer, ah, não, eu quero essa daqui que eu achei mais legal, porque os frisos são mais fortes, né, as coisas são mais detalhadas, essa aqui também tem, mas aquilo que eu mostrei é mais sutil, mas, né, não sei se seria mais com a realidade, essa aqui é, ela era mais forte, né, tanto que você vê aqui, ó, bem claro no vídeo, e aqui parece que nem tem desembaçador traseiro, mas tem, que é bem sutil, olha lá, tá vendo, olha lá o desembaçador traseiro, ó, é bem sutil, e dessa daqui é muito mais chamativo, vamos colocar assim, eu, como tenho as duas, tanto faz uma ou outra, são bem ricas em detalhes, né, é o que eu falei, só peguei essa por causa que eu tenho uma dessa cor, senão eu não teria pego, só muda um pouquinho, vai, a roda, né, que é essa, ó, é do modelo mais novo, é essa do mais antigo, né, é só a perfumaria dela, vamos colocar assim, que muda um pouco, o resto é tudo igual, essa daqui, ó, tem uns chromo, ela é até mais bonitinha por dentro do que essa daqui, que mostra a original, porque ela é apagada, ó, é tudo, não sei se vocês conseguem ver, tá vendo, ó, tudo preto, aqui não, aqui tem uns desenhos em chromo, ó, ó, tá vendo, então, ela é até mais bonitinha, detalhadamente, ela é até mais bonita do que essa daqui, é isso aí, galera, espero que quem queira comprar uma miniatura dessa, eu tenho ajudado, fiquem com Deus, meus queridos, e até o próximo vídeo, e não se esqueçam de deixar aquele like, grande abraço a todos, valeu, galera, tchau, tchau, fui! Tchau, 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 tchau!